Como é que é pessoal? Hoje é sexta-feira e significa que é dia de mais um Top 5 E esta semana vai se juntar o Top 5 Pokémon do tipo Fada É verdade, os 9 tipos de Pokémon que foram introduzidos nesta geração nova, a geração 6 Que se chama Fairy, basicamente significa Pokémon Fada É um novo tipo de Pokémon criado há muito pouco tempo Que é super afetivo contra dragões, Steel Ainda tenho certeza dos outros, mas sei que estes pelo menos são E têm mudado alguns Pokémon anteriores Basicamente em vez de terem o sistema normal acrescentam o Fairy Ou apenas acrescentam sem tirar nem pôr E alguns têm bastante habilidade Por exemplo, se eles têm ataques do tipo normal E têm uma habilidade que só os Pokémon 5 Fairy podem ter Conseguem transformar ataques do tipo normal em ataques do tipo Femme Mas vamos lá ver que Pokémon já existem neste Top 5 e que vão existir Portanto, não se esqueçam de deixar de saber aquele like com o vosso comentário E o vosso comentário com o vosso próprio Top 5 na descrição dos comentários abaixo E vamos lá ver o que nos aguarda neste Top 5 E respeitem a minha opinião, tal como é respeitar a vossa Em número 5 desta semana, nos sentam um novo Pokémon introduzido na geração 6 O Didin Este gás é sem duvida o Pokémon mais fofo de sempre Ele pode ter os piores status do mundo, whatever Não quer saber Ele é bastante rápido Um Special Attacker É do tipo Elétrico e Fairy E para mim Epá Eu apaixone-o por ele Só mesmo por causa do... Por causa do seu design Daquela fofura Daquele ratinho É tipo o Pokémon desta geração É tipo o Pikachu desta geração Mas sem duvida alguma Que é lindo É... 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 Então fofo pessoal Imaginem este gás com 20 cm Hein? 20 cm E 2 kg É... 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 No mercado desta semana Então, o novo Evolution O Sylveon O Sylveon O Sylveon foi uma grande regulação Este Pokémon since Drifton Foi sem duvida ... Um... Um tipo de Pokémon que as pessoas não estavam à espera Toda a gente estava a fazer... Ah... Um... Para dar a sua opinião, a sua tentativa de qual seria o tipo do Sylveon, muitos diriam que iria surgir um novo tipo Pokémon e acertaram. Ele é o Fairy, o Sylveon, o tipo Fairy, é um Special Attacker, Special Defender, basicamente são os melhores tribos de sua Special. É um pouco Pokémon, um design que eu acho que ia ser melhor, mas agora tenho vindo a gostar mais dele, porque eu não gostava muito dele, não fui lá muito à bola com o design dele. Eu acho que ele só pode ser 100% feminino. What the heck? Não, ele pode ser 87.5% masculino, 12.5% feminino, o que me surpreende bastante. Porque o Sylveon parece mais uma gaja que está cheia de laços do que um gajo. Mas, whatever, o que interessa é o poder dele, e ele em nível Special é muito badass e tem uma vida muito, muito boa. Em número 3 esta semana, cá está um dos Pokémons que tem vindo a se surpreender bastante com o seu poder, meu Deus. Togakies, eu nunca fui muito fã do Togapi, como vocês devem ter reparado no meu Pokémon Platinum, eu disse isso, acho que eu. Eu nunca fui grande fã do Togapi, sinceramente, o Togapi acho que era um pouco muito desnecessário, porque nós jogávamos os jogos de Pokémon. E ele vinha sempre naquele upgrade dos ovos, nós já sabíamos, perdão, qual é que ia ser o Pokémon que ia ser do ovo. Ele tornou-se um Fairy Flying, ao invés de ser Normal e Flying. E tem um design sempre badass, para mim o Togakies foi a melhor evolução que o Togakies podia ter. Togakies, Togakies, whatever, é do tipo Fairy Voador. É um Special Attacker, tem elevado a Speed bastante bom, Defesa Física bastante boa, Special Defense super, 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 super boa. Só tem um problema que é o ataque físico, mas se este gajo ganhasse uma Mega Evolução, este gajo era um badass. Metal Ice Beam, Thunderbolt, Flamethrower, Signal Beam, ele pode perder inúmeros ataques. Ele é um excelente Pokémon para ter numa equipa mesmo. É um dos melhores Pokémon que nós podemos ter na nossa equipa, principalmente em nível Special. Número 2, desta semana, cá está a minha menina Gadevoaz. Esta menina sempre foi, sempre fará parte do meu, sempre terá um gajo pessoal do meu coração. É um bocado gay, mas ok. Porque ela é badass, super badass, é daqueles que esta semana eu não tenho explicação. Terceira geração é o meu Pokémon preferido. Não, é um dos meus Pokémon preferidos. Não sei, não estou a ver se agora é o meu Pokémon preferido. Mas é sempre dos meus Pokémon preferidos da terceira geração. E dos meus principais preferidos. Porque, como sabem, eu dou Pokémon tipo Psíquico. Ela é do tipo Psíquico e Fairy. É sem dúvida bad essa Gardevoa, ou Gardevoa, whatever. Tem um special tech bastante elevado, de 25. O special defense ainda é muito bom. Um speed bom, apenas tem a vida um bocado baixita. E os atributos físicos também. Tem um design bastante bom. Para mim ela só deveria ser feminina e não poderia ser metade, metade. Acho um bocado estranho ver uma Gardevoa na escolha. Mas agora geração séries com a introdução das megas evoluções surgiu a mega Gardevoa. E oh my fucking lord. Oh my fucking lord, ouviram bem? 165 special attack. Super rápida. Super special defense. Ataque físico, até tem de melhorar um ataque físico deste monstro. A palavra certa é um monstro. Mega Gardevoa. Deve ser das poucas megas evoluções que eu gosto do design. Não, para cá até gosto bastante de algumas. Tipo Titaru, Woundom, Gardevoa neste caso. O Megagron. A Mega Gardevoa também tem um excelente design em minha opinião. E sem dúvida alguma merece estar aqui em segundo lugar. Porque é um dos meus Pokémon preferidos. E eu adorei a mega evolução dela. E em número 1, cá está o meu Pokémon preferido do tipo psíquico também. Não há hipótese. Ele tornou-se um psíquico e fairy também. Como a Gardevoa. Mr. Mime. Mime, 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 Mime. Mr. Mime, Mime. I love it. É o Mr. Mime, que é o meu Pokémon preferido. Tipo psíquico e fairy. E nunca, nunca, nunca irá mudar. Eu sempre gostei deste Mr. Mime. Não estou a dizer que seja grande fã de palhaços. Não é nada disso. É espetacular. A cena com aquilo que ele fazia em normal. Com as mãos no anime. Aquela cena das barreiras que ele faz com as mãos. É um special defense, um special attacker, whatever. Tem que ler o meu inglês. Também é bastante rápido. Na minha opinião, merecia ser muito melhor. Eu acho que ele é um Pokémon que merecia ser melhorado. Nem que fosse uma mega evolução, whatever. Isso não interessa. Mas ele merecia ser melhorado. Porque é um excelente Pokémon. Tem um design também bom. É engraçado do Mr. Mime. Mas, cara, deste puto que eu sempre gostei do Mr. Mime. Geração 1 presente aqui. Neste top 5. E o Mr. Mime é o número 1. Pronto, pessoal. Se vocês tiverem gostado deste top 5 esta semana. Que foi do Tiff Fairy. Não se esqueçam de deixar o nosso top 5 nos comentários abaixo. Espero que vocês caem na próxima semana com um novo top 5. This is Maritime. Adeuuuus.